Receita de hoje, pessoal, é uma pizza, mas não é qualquer pizza. Tem recheio no meio e recheio em cima. É dupla camada de recheio, é pizza calzone. Então, se vocês gostaram, fiquem por aí e roda a vinheta mais linda do YouTube. Fala, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao canal Receita em Casa. Eu sou o João Pedro e a receita de hoje é pizza, pessoal, mas não é qualquer pizza. Já podem ficar por aí, que é uma pizza calzone, uma pizza recheada. Ela tem recheio dentro e em cima, né, amor? Com certeza, isso é uma maravilha! Isso é uma delícia, porque é recheio duplo, quem não gosta é de recheio, né, pessoal? E pro dia dos namorados ainda, né, amor? Perfeito! Perfeito e super fácil de fazer. Então a gente já vai começar fazendo os primeiros passos. Mostra aqui os ingredientes, amor. Aqui, pessoal, tem 50 ml de água e 50 ml de leite. A gente vai misturar um outro assim, ó. E, amor, vem comigo que eu vou colocar no microondas 30 segundinhos só pra ficar morno leite e água, tá? Já está morno leite e água? Mostra aqui, amor. Coloca aqui em um recipiente qualquer, pessoal. E coloca uma colher de sopa de fermento biológico ou fermento de pão. Daí pode dar uma misturadinha aqui, básica, tá? E daí pega um plástico filme e cobre aqui em cima. Daí deixa descansar por 15 minutinhos, tá bom? Bom, pessoal, aqui eu tenho 250 gramas de farinha de trigo. Vou abrir ela bem aqui. Coloca uma meia colher de chá de sal. Duas colheres de chá de açúcar. Uma, duas. Meia colher de sopa de margarina, pode ser manteiga. E um ovo. Agora a gente vai misturar muito bem esses ingredientes aqui. Pode desmagando assim pra desmanchar a margarina. Se quiser usar a margarina derretida, pode usar também, tá bom? Mas sem derreter funciona igual. Bom, aqui já misturei muito bem. Agora a gente pega o nosso fermento que estava reservado ali. Já passou os seus 15 minutos e coloca tudo aqui. Agora sim, agora bota a mão na massa aqui e vamos sovar muito bem essa massa. Já misturou bem. Pode virar numa bancada, na mesa, o que você tiver aí. E agora é só sovar muito bem essa massa até ficar liso ali. 5 minutinhos já tá pronto, tá bom? Ela vai parar de grudar aqui na mesa, tá? Se a massa estiver muito grudenta, pessoal, é bem simples. Pega uma espátula, raspa ela aqui, colher, o que você tiver, tá bom? E passa uma farinhazinha aqui embaixo. Larga a massa ali, ó. E vai sovando que daí ela para de grudar. Bem tranquilo. Vai colocando farinha até ela parar de grudar, tá bom? Vai só sovando. Mais um pouquinho de farinha e vai sovando. É umas duas polvilhadas de farinha e a massa já para de grudar, pessoal. Nós vamos. A gente arruma bem ela aqui, ó. Pega um bol, coloca dentro do bol e passa plástico filme por cima, tá bom? Para não ressecar a massa, ficar uma massa bem lisinha, tá? E aqui sim, a gente vai deixar descansar por uns 30 minutinhos até dobrar de volume, tá bom? Assim, se não dobrar em 30 minutos, pode esperar uma hora, mas espere que ela tem que dobrar de volume, tá? E para rechear nossa bicha, pessoal, eu tenho 150 gramas de calabresa, tá bom? E 250 gramas de queijo mussarela. A gente vai ralar os dois, tá? Raladorzinho aqui e só ralar muito bem. E agora ralar o queijo. Bom, já ralei tudo o queijo. Agora eu vou mostrar o segredo para vocês. Mistura aqui para ficar bem misturado os dois recheios, tá bom? Bom, agora a gente vai pegar aqui, ó, e vai fazer uma bola do recheio, tá bom? Não toda, tá? Vai pegar um pouco e vai apertar assim para fazer uma bola. Ó, fizemos a bola, vou deixar aqui no cantinho, cuidar para não desmanchar. E aqui está a nossa massa, pessoal. Aqui já dobrou de volume. É só tirar o plástico filme. E eu gosto de trabalhar assim, ó, eu coloco um pouquinho de óleo na bancada, tá bom? Que eu acho melhor, não fica grudando. Fica bom de trabalhar. Espalha bem e tira a massa daqui. Dá uma ajeitada nela e agora é só espichar essa massa, tá? Rolinho, garrafo, o que vocês tiverem. Ó, espichou um pouco, não precisa deixá-la fina, né? Já pega aquela bola que estava lá, ó, e coloca aqui. Viu o segredo, amor? Que legal, amor. E agora, opa, não pode desmanchar, né? Pera aí. Coloca aqui, hein? E vai apertando bem aqui, ó. Que legal, amor. E é só arrumar bem essa bola aqui e espichar ela e tá feito o nosso calzone, ó. Aperta bem assim já pra ir espalhando, ó. Quase nem precisa de rolo, né, amor? Muito legal. Receita top, dia do namorado. E agora o rolinho aqui, ó. Vai só terminando o serviço. Bom, pessoal, assim já tá bom. Depois a gente ajeita pra ela ficar bem redondinha aqui na forma, tá? Minha forma tá com duas folhas de papel manteiga pra pegar os cantinhos aqui que não pegam o papel, tá? Vou colocar aqui. Vamos tentar pegar aí, amor, na filmagem. Vai um pouquinho pra trás aí. Peguei a massa aqui. Larga aqui em cima do papel manteiga, tá bom? Abriu ali um pouquinho. Depois é só fechar assim, puxar a massa, ó. E arrumar ela de novo, tá? É bem tranquilo isso daí. Isso daí é detalhe. E agora o resto da calabresa e do queijo que sobrou, coloca aqui em cima pra dar o toque final, tá bom? Espalhou muito bem. Agora o forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 20 minutinhos, tá bom? Mas o bom ali dourou, tá pronto, tá? Antes da gente comer aquela pizza deliciosa que já tá ali, ah, vocês têm que fazer algumas coisas pra mim, que é se inscrever nesse canal. Esse canal tem 5 receitas por semana, de segunda a sexta, às 5h30 da tarde, tá bom? Ativa o sino, deixa o like. O like é muito importante que o YouTube entende que tu gostou desse conteúdo. Senão ele pensa que nem gostou, tá bom? Comenta, compartilha e segue a gente nas nossas redes sociais. Arroba a receita em casa oficial. E os ingredientes vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Agora, amor, vamos lá comer aquela delícia. Pessoal, vamos cortar que já assou. Levou 25 minutos e tá aí, super assada, assada, delícia. E vamos ver como é que ela ficou de recheio. Olha só isso aqui. Que delícia, pessoal. Bem queijuda, bem queijuda mesmo. E super quente. Ah, é. Tomei queimando, mas deixa eu pegar um pedaço dessa daqui que tá uma delícia. Hum, pessoal, que pizza boa. Ó. Hum. Que delícia, olha. Recheio no meio, recheio em cima. Hum. Isso é muito bom, amor. Amor, vamos comer essa delícia. Bora lá, amor. Top demais. Então, muito obrigado pela presença e paciência de todos em mais esse vídeo. Um grande abraço e vinguem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.